Ué, rapaz, eu às vezes fico meio triste. Não, Emílio, ó, isso que você tá chamando é o que os americanos, eles denominam como Deep State, ou seja, aquelas velhas raposas que estão lá desde sempre. Pra você pensar no Deep State, pensa numa figura como o ACM. Lembra, o ACM, ele tava com os militares, depois tava com o PSDB, depois tava com o PT, quer dizer, ele não tem uma ideologia clara. Ele tá lá pra sempre. Então, você vê que tem alguns sobrenomes na política que se repetem por gerações, literalmente. Agora, não tô falando manteiga, óbvio. Mas, quando você tem essa questão do Deep State, os americanos identificaram isso, falaram assim, essa é a turma do Deep State, o Trump, ele não era político, ele foi justamente contra o Deep State. Ele falou assim, eu vou brigar contra meu próprio partido, chegou lá, foi nomeado, e depois não tinha apoio nem dentro dos próprios republicanos, e acabou aparecendo como uma pessoa falando, eu sou contra o Deep State, sou contra a ONU, sou contra aquilo que tava sendo feito o tempo todo. Então, assim, eu realmente entendo o que o doutor está dizendo, falar assim, olha, a gente não pode achar que alguém vai salvar a gente e continuar fazendo gato net. Eu entendo perfeitamente. Agora, não dá pra gente simplesmente falar assim, olha, todo mundo que vai aparecer lá, tudo sempre a mesma coisa, porque sempre foi a mesma coisa, não sei mais o que. Bolsonaro não tá representando a mesma política de sempre. Veja como ele nomeou o ministério, ele foi lá negociar com o partido? Não, Bolsonaro não é negociar com o partido já pra 30 anos. E daí? Ele não negociou da mesma forma. 30 anos, ele não negociou. Ele não fez coligações porque ele não ia desentregar. Não sei, não é uma coligação. Porque ninguém quis fazer também. Quiseram? Como assim? Você não quer coligação com quem tá ganhando? Ele é o candidato em primeiro lugar nas pesquisas, todos queriam o seu pedacinho. A maioria dos políticos, eles são fisiológicos, eles sempre vão querer ir pro lado que tá ganhando. Eu jamais vou... Tentaram ir pro Bolsonaro, mas ele não aceita fazer coligação, não aceita dar ministérios, não aceita dar cargos. Ele não tentou com aquele outro, Laura. E até por isso que tinha só oito segundos de TV. Eu não...